E beleza galera, bora então em partia aí pra primeira batalha, mano, eu sou o Naruto contra aí o Kakashi, né mano, aluno verso sensei, mano, então já comecei combando o Kakashi, mano, e aí Kakashi, vamos ver o que o Kakashi é capaz, hein mano, vamos nessa, hein mano, vamos nessa Eita mano, já andei todo ele também, o Kakashi jogou umas por lá, hein, e vamos nessa galera, aqui a gente consegue estar aqui no modo defesa, mano, eita mano, o Kakashi também joga muito, hein mano, caraca, cadê eu, mano, subi, aí tô aqui, beleza, vamos lá, mano, bora tá apertando tudo aqui pra não morrer, mano, caraca, o Kakashi também tá jogando muito, vamos lá É isso mano, o Kakashi também, mano, vamos nessa Eita mano, o Kakashi tá jogando pra caramba, vamos lá, eita, vem então, vem então, vem então Vem suave, mano, vem suave, é isso meu mano, é isso E você vai vir agora então, hein, caraca, o Kakashi também tá jogando pra caramba Opa, mano, é isso galera, vamos nessa, hein, mano, subindo as sombras ali, pra já deixar o Kakashi caindo, hein, mano, opa É isso aí, mano, é isso Eita, mano Ó, você tá atacando o Rasengan aí, hein Ah, quase, mano, errei o Rasengan ainda, mas beleza É isso, mano, vamos nessa, vamos combate de novo Eita, mano, caraca, mano Ah, ele conseguiu sair fora ainda, mano O Kakashi vai ter que usar seu Jaringan, hein, se quiser vencer, mano, que não pode dar moleza não, hein, rapaz Vamos nessa, hein, mano É isso, meu, bora, é isso Isso aí, galera Eita, mano Eita, meu, mano O que é isso, meu E aí, Kaká Que que achou do aluno, meu mano E agora, bora fazer uma batalha épica, galerinha Bora tá fazendo aí, Gaara vs Lee, mano Que nem no anime, mano Bora fazer lá, vamo dentro E aí, galerinha, já começamos então Então, bora de Lee vs Gaara, meu mano Então, vamo lá Eu sou o Lee contra o Gaara, né, meu mano Vamo mandar logo juntos aqui já Tô querendo só combar hoje, vamo ver esse combo Eita, mano, é o combo do Elixir, né, mano Que o Lee fica loucão, né, mano Ih, mas mesmo o Elixir conseguiu quebrar Também não jantou muita coisa não, hein Vamo lá, que vai ser o modo ajuda, né, mano Beleza, eita, mano, cara O Gaara também não faz nada, hein, mano Só fica paradão, né, velho Vamo tentar mandar alguns combos aqui, então Caraca, mano Eita, mano, agora tamo bem volado Ó o Jutsu Curacão da folha, meu mano Hum, caramba Vamo combate, então Caraca, mano O Gaara também joga muito Vamo lá, vamo lá Eita, agora eu consegui dar uma combadinha nele, hein Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Eita, é isso Vai tropear, deixa aquele like, dá pra fortalecer a gente aí, mano Ih, vamo nessa Caraca, mano Caraca, mano Tá jogando pra caramba o Gaara, mano Vamo lá, galera, vamo lá Não podemos perder não, mano Tudo bem, mano Bora brincar Opa, dá mais uma combadinha nele, hein Vamo lá Não podemos perder, mano Eita, suave Vem, então Pode vir, pode vir Ah, mano Mais com um, Boven Vamo lá, galera Vamo lá, mano Vamo lá, deixa aquele like lá Vamos ver agora Bora, 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 bora Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ih, é isso, mano É isso, é isso É bem suave Vai tomar mais um fogo E agora, mano É pra acabar Eita, mano Ih, é isso, mano Consegui mudar Daquele jeito, mano Eita Tá ligado, né, galera Vamo lá, hein, mano Agora, bora aí Pra mais uma batalha, galerinha De Naruto E a Susaki, mano E a Susaki, mano Que vamos ver que vai ganhar Essa luta, mano Então, vamo lá, mano Não me cade o Naruto, hein Tá, mano Vamo lá Caraca, tá combando É isso Vamo lá Eita, meu mano É isso É isso É isso Eita, meu mano Hm, eu acho que não, hein Caraca, mano Dói até os dedos de toda luta, hein, mano Caraca, mano Laruta mata no fogo, velho Ah, mano. Você tá matando mais uma? É, mano. Tá difícil. Na moral. Né, mano. Essa aqui, o Naruto, ganhou, hein, mano. Falta de treino, né, mano. Falta de treino ali. Falta só treinar mais um pouco e a gente ganhava do Naruto, hein, mano. Eita, mano. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Bora ir pra mais uma batalha, mano. Agora eu quero escolher um outro personagem. Vamos ver, mano. Deixa nos comentários também se vocês querem ver novos personagens aí pra gente tá lutando daquele jeito, mano. Acho que eu vou escolher agora o Shikamaru, hein, mano. Já que o Shikamaru é o mais inteligente, né, mano. Bora do Shikamaru versus Shikamaru versus Chud, mano. Já que eles são os melhores amigos, mano. Vamos ver quem é o mais forte então, hein, mano. Belezinha, belezinha. E bora aqui... Bora aqui nesse bagulho aqui de árvores, mano. E vamos ver o que a gente vai pegar agora, meu mano. Vamos lá. Bora esperar carregar aqui que eu nem encontro. E já vai deixar aquele like que eu já vai se inscrevendo no canal. Agora é aquelas fortalecidas, mano. E vamos lá. E a batalha começou, mano. Shikamaru versus Shud. Quem vai dar o primeiro ataque? Ele vai dar? Então beleza. Eita, mano. Ó. Haha. Essa aqui já começamos da hora, mano. Os dois já estão bem brabos. Eita, mano. Ué, vamos lá. Nós estamos uma braba aqui pra cima, já, mano. Ih, passei pra cima, velho. Caraca. Vamos lá. Ah, mano. Vamos nessa, galera. Vamos nessa, mano. Vai, vai, deixa aquele likezão. Caraca, mano. Tá difícil, hein, mano. É isso. Vamos dar um fim do jogo aqui pra ele, hein. Vamos dar um endgame. Vamos deixar ele nem recarregar suas forças não, hein, mano. Caraca, mano. Papel bomba, será, mano? Você é louco. Eita, meu mano. E acabou que dessa vez o Shikamaru, né, mano? Eu aí, né, mano? Vamos mais fortes aí do que o Shikamaru, Nara. E bora aí pra próxima luta, meu mano. Esse é louco, mano. Batalha top. Vamos tentar fazer agora, então. Vamos tentar fazer aqui. Vamos ver. Bora fazer a Sakura. Né, vamos tentar fazer a Hinata. Você é a Hinata versus a Sakura, mano. Vamos ver. Uma batalha aí, tá? Uma batalha que eu nunca nem vi, né, mano? Nem sei ver essa batalha no anime, né, mano? Então, vamos tentar fazer ela, mano. Vamos ver quem ganharia. Vamos colocar num cenário... Um cenário da hora. Vamos colocar nesse meio do mato aqui mesmo aqui. Que é mais fácil. E vamos lá, hein, mano. Vamos ver quem vai ser a melhor, hein, mano. Será que vai ser a Hinata? Ou será que vai ser a Sakura, mano? Deixa nos comentários pra ver quem vai ser a melhor, hein, mano. Vamos ver quem vai dar o primeiro ataque, hein. A Sakura? Então, beleza. Vamos lá, mano. Caraca, velho. Que que é isso, mano? Eita, mano. A batalha já começou top. Caraca, mano. Que que é isso? Olha lá o cara de Shinobi, mano. Isso aqui é uma batalha de Shinobi mesmo, hein, mano. Muito brabo. Opa, mano. 64 golpe. Resolve, hein, mano. Caraca, mano. A Sakura não vai se defender, não, é? Desse jeito a gente vai ganhar fácil, mano. Vem a mim de qualquer direção. Deixa ela vir, deixa ela vir. Sabia que ali ia vir, ó. Eita, meu amor, é isso. Eita, caraca. Talvez eu falei isso aqui na tela. Vamos lá, mano. Que bagunça, velho. Você nem sabe por que você tá apertando no teclado, galera. Na moral, mano. É muito... Tem que ser muito rápido, mano. Você nem sabe por que você tá apertando no teclado, velho. Tô apertando a seca tudo, velho. Pra ver se ganha, mano. Vamos lá. Aí, mano. Agora tomei um golpe ali, hein. E é isso, mano. Pode vir. Beleza, eita, mano. Agora a Sakura foi melhor, hein. Vem com mim de qualquer direção. Ah, é assim, né? Então vamos lá. Eita, mano. Será que a Sakura vai conseguir vencer a Rinata, mano? Aqui porque eu tô muito ruim nos compros, hein. Mas se fosse no anime, acho que a Rinata é ganhada, hein, mano. Ah, agora vai, mano. E é isso, meu mano. E a Rinata realmente ganhou aí da Sakura, meu mano. Eita, mano. Essa aqui foi insanidade essa batalha, hein, mano. Vamos só pra mais uma batalha. Vamos só pra mais uma aí, galera. Vamos só pra mais uma batalha aqui pra cima já, hein, mano. Ih, passei pra cima, velho. Caraca. Vamos lá. Ah, mano. Vamos nessa, galera. Vamos nessa, mano. Vai, vai, deixa aquele likezão. Caraca, mano. Tá difícil, hein, mano. É isso. Vamos dar um fim no jogo aqui pra ele, hein. Vamos dar um endgame. Vamos deixar ele nem recarregar suas forças não, hein, mano. Caraca, mano. Papel bomba, será, mano? Você é louco? É isso. Eita, meu mano. E acabou que dessa vez o Shikamaru, né, mano. Eu aí, né, mano. Famos mais fortes aí do que o Chud, mano. Shikamaru, nada. E bora aí pra próxima luta, meu mano. Esse é louco, mano. Batalha top. Vamos tentar fazer agora, então. Vamos tentar fazer aqui. Vamos ver. Bora fazer a Sakura. Né, vamos tentar fazer a Hinata. Você é a Hinata versus a Sakura, mano. Vamos ver. Uma batalha aí, tá. Uma batalha que eu nunca nem vi, né, mano. Nem sei ver essa batalha no anime, né, mano. Então, vamos tentar fazer ela, mano. Vamos ver quem ganharia. Vamos colocar num cenário... Um cenário da hora. Vamos colocar nesse meio do mato aqui mesmo, aqui. Que é mais fácil. E vamos lá, hein, mano. Vamos ver quem vai ser a melhor, hein, mano. Será que vai ser a Hinata? Ou será que vai ser a Sakura, mano? Deixa nos comentários pra ver quem vai ser a melhor, hein, mano. Vamos ver quem vai dar o primeiro ataque, hein. A Sakura. Então, beleza. Vamos lá, mano. Caraca, velho. Que que é isso, mano? Eita, mano. A batalha já começou top. Caraca, mano. Que que é isso? É uma batalha de Shinobi, mano. Isso aqui é uma batalha de Shinobi mesmo, hein, mano. Muito brabo. Opa, mano. 64 golpes. Resolveu, hein, mano. Caraca, mano. A Sakura não vai se defender, não, é? Desse jeito a gente vai ganhar fácil, mano. Vem a mim de qualquer direção. Deixa ela vir, deixa ela vir. Sabia que ali havia, ó. Eita, meu amor é isso. Eita, caraca, talvez apareça aqui na tela. Vamos lá, mano. Que bagunça, velho. Você nem sabe que tá apertando no teclado, galera. Na moral, mano. É muito, eu sei que você é muito rápido, mano. Você nem sabe que tá apertando no teclado, velho. Tô apertando a seca tudo, velho. Pra ver se ganha, mano. Vamos lá. Aí, mano. Agora tomei um golpe ali, hein. E é isso, mano. Pode vir. Beleza, eita, mano. Agora a Sakura foi melhor, hein. Ah, é assim, né? Então, vamos lá. Eita, mano. Será que a Sakura vai conseguir vencer a Rinata, mano? Aqui porque eu tô muito ruim nos contos, hein. Mas se fosse no anime, acho que a Rinata ganhava, hein, mano. Ah, agora vai, mano. E é isso, meu mano. E a Rinata realmente ganhou aí da sua rancora, meu mano. Eita, mano. Essa aqui foi insanidade essa batalha, hein. Mas foi essa daí. As batalhas de hoje, mano. Espero que todos vocês tenham gostado, mano. Deixa nos comentários o que você achou desse Naruto de hoje, mano. Naruto Ultimate Ninja 4, mano. Esse jogo aqui tá bravo demais, meu mano. Que é já logo o Naruto jovem, né, mano. O Naruto Shippuden, né, mano. Ele tá tentando salvar o seu amigo Sasuke, né, mano. Que foi abduzido aí pelos poderes do Oruchimaru, né, mano. Muito da hora esse Naruto aqui, mano. As batalhas também. O sistema de batalha tá melhor ainda, mano. E jogamos aqui no emulador de PS2, né, mano. Que é o RVX2, né, mano. Muito da hora demais o PCS2, né, mano. Muito bravo, mano. Você já deixa aquele likezão. Vai se inscrevendo no canal para ver aquela que aconteceu, né, mano. Passa lá no meu canal do blog e no canal do 3BG também, mano. Todos vão estar aí na descrição, né, mano. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Eu tá ficando por aqui. E fui, galera. Tamo junto, mano. Até o próximo vídeozão. Onde a gente vai ver o que a gente vai estar jogando. E aí, mano, então... É, é isso. Fui, mano. Deu, galera. E aí, galera.